Olá meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria que ela alcance para nós, junto a seu Filho Jesus, um coração aberto e acolhedor a esta Palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que alegria estarmos juntos mais uma vez para a nossa meditação diária da Palavra. Hoje eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia lá no livro do Deuteronômio, no capítulo 10, versículos de 12 a 17. Vamos ouvir aquilo que Deus tem para nós? Moisés falou ao povo dizendo E agora, Israel, o que é que o Senhor teu Deus te pede? Apenas que o temas e andes em seus caminhos. Que ames e sirvas ao Senhor teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma. E que guardes os mandamentos e preceitos do Senhor, que hoje te prescrevo para que sejas feliz. Vê, é o Senhor teu Deus que pertence aos céus, o mais alto dos céus, a terra e tudo o que nela existe. No entanto, foi a teus pais que o Senhor se afeiçoou e amou. E depois deles foi a sua descendência, isto é, a vós, que ele escolheu entre todos os povos, como hoje está aprovado. Abre, pois, o vosso coração e não endureçais mais vossa serviz. Porque o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores. O Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, hoje o Senhor tem uma palavra muito forte para nós. O Senhor dizendo ao seu povo, pede que aquele povo seja temente a ele. Pede que aquele povo não tenha um coração fechado à sua palavra. Não fecheis, pois, o vosso coração. Abri, pois, o vosso coração. E isto precisa ser uma palavra de ordem para nós. Ter um coração aberto a Deus. Ter um coração aberto à palavra do Senhor. Significa estar disposto a receber com alegria tudo aquilo que Deus tem para nós no seu ensinamento. Significa estar disposto a viver o ensinamento que Deus tem para nós. Significa que a cada dia da minha vida, eu vou fazer tudo aquilo que está ao meu alcance, para que eu possa viver segundo aquilo que Deus espera de mim. E isto não é um peso para quem escolhe viver assim. Ao contrário, isto é a fonte da alegria, a fonte da felicidade. Tudo isso que Deus fala para nós, tudo aquilo que o Senhor nos ensina, nos exorta, é para que nós possamos ser felizes. Nós nunca podemos esquecer que nós viemos de Deus e para Deus nós voltaremos. Nós nunca podemos esquecer que a nossa vida tem um para que, tem uma finalidade. Nós não podemos nos esquecer que nós não estamos neste mundo sem um motivo à toa. Não. Nós fomos criados por Deus e nós temos uma finalidade, que é viver para Ele. Todo aquele que busca viver para Deus, este encontra a felicidade. Todo aquele que busca abrir o seu coração para o Senhor, que aceita aquilo que Deus tem para ele, este encontra a felicidade. Mas também do contrário, todo aquele que vai abrindo mão de Deus, este caminha para a infelicidade, caminha para a tristeza, caminha para a falta de sentido na sua vida. Quando um objeto perde a sua utilidade, significa que ele não presta para mais nada. Um relógio que não serve para marcar as horas, perdeu o seu para quê. Um ser humano que não vive para Deus, também perdeu a sua finalidade, o seu para quê. Não vai ter utilidade, não vai ser feliz. O Senhor nos convida a nos recordarmos disto no dia de hoje. Nós temos um para quê. Nós temos uma finalidade. Nós fomos criados para Deus. A nossa finalidade é viver para o Senhor. Por isso, meu irmão, minha irmã, no dia de hoje, renovemos a nossa fé em Deus. Ele nos quer felizes. Ele nos quer alegres. E isto acontece quando eu começo a direcionar a minha vida para os ensinamentos do Senhor. Quando eu começo a direcionar a minha vida para a sua igreja. Quando eu começo a direcionar a minha vida para ajudar os meus irmãos. Quando eu começo a direcionar a minha vida para servir a Deus na minha igreja. É quando eu saio desta situação de não querer fazer nada. E me coloco em uma forma ativa de temor ao Senhor. E de atividade na vida em Deus. Nós não podemos ficar parado, né? Até mesmo a água parada, ela se torna insalubre. Ela se torna ruim. Ela costuma dar doenças. O ser humano também não pode ficar parado quando ele sabe que tem uma missão a cumprir. E a nossa missão é viver para Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o nosso bom Deus vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém.